De Nadir E relatos da favela Nenhuma arma forjada contra mim Será bem sucedida, enquanto eu tiver vida Amigo do mundo, inimigo de Deus, sou fera ferida Sou mina de guerra, sou veraz, essa terra sem lei não há paz Sou guerreira de fé, tô aqui pro que der e vier, sou capaz Eu tenho na alma, eu tenho no sangue, eu tenho uma história Um estilo de vida, sofrida, sem glória Meu Deus é o Jeová, fecha a boca de cada leão Meu campo de força, é uma luz que me guia nessa escuridão Tô sob as mãos, uma poderosa do Criador Não sou mais aquela ovelha perdida, sem pastor Busco a paz, a paz do Senhor, Ele cuida do meu coração E me liga do mal, inimigo é real e te faz prisioneira a religião Eu não vou cair, tô perto da linha de chegada E no dia final, na luta do bem, quanto eu mal vou estar preparada Tem um monte de juda aí, pensando que papá, que tá bom Mas o diabo virá, como um ladrão Uh, sou dona das minhas palavras Dona, 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 dona Dona das minhas palavras Não sou estrada Não sou vazias, tem amor As palavras não voltam vazias Não são vazias Não são vazias, tem valor As palavras não voltam Pode curar, curar, pode doer Como as estocadas de uma espada Acalmar, enfurecer, enfurecer Pode alegrar, entristecer Pode matar, pode matar Tem poder, tem poder Pode curar, curar, pode doer Pode acalmar, acalmar, enfurecer Pode alegrar, entristecer Pode matar, pode matar Tem poder, tem poder As nossas escolhas alteram nosso destino Você será responsável pelo caminho que escolher Cada um levará sua própria carga O livre-arbítrio é tanto uma dádiva como uma responsabilidade E nós temos que saber usar essa liberdade A liberdade de expressão Na luta quanto mal, já A língua é o povo sem autodomínio Pode matar, tem poder O poder da palavra é foda Pode até matar Pode fazer a mente do mano Pra se desviar do caminho de Deus Será que pá, tem uma mente forte E se tiver uma mente fraca O diabo leva pra morte Não estamos no rap Não, pra brincadeira E muito menos pra modinha O senhor tá com a gente E não estamos sós Ele deu o dom pra nós Exercer e não guardar pra nós O pastor chegou e falou Mostra que você pode Que tem valor Não deixe o dom morrer Não deixe o sonho acabar Daí você vai entender o poder de uma palavra A espada do grande é o dois guerreiro Não é mais pesada Que as palavras do grande O sábio revela Só abençoada Te mostra o caminho do bem e do mal E só se ilada O fru que escorre com o sangue do homem animal Ódio que cala Abaixa a pistola Pedra na lata Corpo na cova Tiro na cara Relata a minha fé E as feridas da caminhada Deus, a sabedoria é sagrada São as palavras que aqui Fortalecem a caminhada A voz que relata o sofrimento Da guerra e da dor e do ódio Em pleno poder de fuga Eu vou subir no pódio Com ódio nos olhos Tipo serpente Não quero acabar No nome de gente Eu vou seguir em frente Na vida que Deus me deu Cuida da minha vida E do destino Dos filhos meus Na caminhada sofrida Na força divina Ilumina minha vida Na guerrilha Dos sonhos meus Na guerra do céu Na luta dos olhos Usa o dragão Vem o demônio Reflete no raio Tipo de ódio Bate na mente Vaz relógio Não vou me acabar A mente é mais forte O sangue escorre Direto da alma Lembranças que vem De quem foi embora Palavras que ferem Te matam na hora Te dão a paz O caminho da glória O tempo não foi mais sábio Te transforma em velho O verdadeiro sábio Já nasceu com o dom Zon de rua de Nadir E lápis da favela E lápis da favela E lápis da favela E lápis da favela